E para nós, Sales Enable Blancs são três pilares, o pilar de treinamento, o pilar de produtividade, Sales Productivity, e o pilar de Ops, Sales Ops. Então eu tenho um time de Ops que tem que estar não apenas me ajudando a rodar o Bits, mas proativamente me trazendo insights, que se a gente economizar esse processo aqui, a gente vai ter uma melhor conversão, a gente identificou que essa campanha tem convertido mais, se a gente falar com eles no final do dia, cara, inúmeros insights, Sales Productivity, para entender se o processo que a gente tem implementado, as ferramentas, o que a gente está dando suporte para o time, é o que está fazendo eles mais sendo produtivos ou existe uma maneira melhor? Existe uma maneira de automatizar alguma coisa e a gente vai implementando isso, a gente vai criando as automações, etc. E o próprio treinamento, então eu identifiquei, consumi Ops, estou consumindo os processos, identifiquei que tem um gargalo de skill, de negociação para um time X, cara, vou treinar esse time. Identifiquei que tem um gargalo de qualificação, eu vou treinar esse time. E assim vai. Rodrigão, primeiramente, prazer demais, cara, você disponibilizar o teu tempo aí para compartilhar com a galera um pouquinho, cara, dessa jornada fantástica que vocês estão tendo. Prazer é meu, cara. Putz, quem que é o Rodrigo Pinto? O que você está fazendo no Resultados Digitais? Conta um pouquinho para a gente desse desafio de estar na maior referência a SaaS, à frente da máquina de vendas dele. Tipo, boa parte do que eu compartilho e do que eu ensino eu aprendi com vocês, então para mim é, cara, emblemático esse episódio, cara. É um prazer, Thiago, estar aqui contigo. Eu sou o Rodrigo Pinto, sou diretor de vendas da Resultados Digitais. E, poxa, tem sido um desafio muito bacana liderar o time lá nessa jornada. A gente tem aprendido muito e acho que como todo mundo, né, a gente está com sempre o problema de escalar em mente. Não só escalar, mas escalar com eficiência. Quando a gente vender já é difícil, né, Thiago? É, total. Quando a gente lembra que a gente está no business do lifetime value, que eu preciso vender recorrência, eu preciso... Na verdade, a venda, eu costumo brincar que é como... Eu nem deveria comemorar a venda. Porque quando eu vendi para o cliente, ele está esperando a implementação, o sucesso, ele está esperando usar a minha ferramenta ali. Eu deveria comemorar quando ele renovou o contrato ali, que ele realmente está recomitando comigo. Então, claro que a gente comemora as vendas, obviamente, mas cada cliente que eu trago para dentro é uma responsabilidade, porque é alguém que eu tenho que encantar e gerar impacto e ajudar ele a mostrar isso dentro da empresa dele. Animal, animal. Não, e assim, a gente olha para esse desafio do marketing digital, eu acho que está muito na moda. E o Eric foi muito feliz quando ele estartou essa operação. Mas, e assim, cara, eu conto isso direto da minha espaléria. Porque a primeira vez que eu fui na RD era um negocinho pequenininho no Celta, na incubadora. Daqui a pouco estava um pouco maior, daqui a pouco um andar, dois, um prédio, né. E é muito legal a gente ver que tudo isso que a gente estuda, seja, puta, referências gringas como o Arnold Ross, seja, cara, o próprio Mark Roberge lá da HubSpot, que esse negócio funciona. E você chegou com, cara, trocar o pneu do carro com ele andando, né. Sim, sim. Conta um pouco desse desafio de ter perdido essa operação e, cara, o que é o teu grande desafio hoje, liderando a maior referência do SaaS do Brasil, né, cara. Thiago, eu achei que como todo cara de vendas, eu acho que a gente é eternamente insatisfeito, né. A gente está sempre buscando mais e melhor. E o desafio na RD é justamente como eu coloquei no começo, como é que eu levo todo o time para o próximo nível de maturidade. Eu tenho uma meta lá que ela é realmente ambiciosa, mas ela é possível, porque pelo fato de eu estar levando isso dentro da RD, por favor, eu estou tentando isso na RD, que é fazer o melhor time de vendas do mundo até 2022. Para isso, a gente tem que colocar de pé vários pilares, né. A gente tem que levar para o próximo patamar, vários desses pilares já existem, mas levar para um próximo patamar in-pilares, como pilares de hiring, pilares de sales enablement, pilares de produtividade, pilares de ops, né. Então, essa máquina toda, pensar nessa máquina toda, carreira, compensation, assim, por aí vai. Então, o meu desafio não é apenas vender uma conta, é como é que a gente faz isso em escala, mantendo o time feliz, bem remunerado, premiando os melhores, ajudando quem está precisando de ajuda e movendo todo mundo para o próximo patamar. E é o que eu falo, né, cara, assim, acho que não conheço ninguém que nunca tenha sonhado com ter uma medalha olímpica, né, sei lá, ou ser um jogador do Barcelona, mas quando você vai treinar com esses caras aí, você quer medalha, você vai treinar com esses caras. Então, é o que eu falo para o time, assim, o crescimento, ele dói, não é confortável. A gente vai ter que ter conversas francas, abertas, vai ter que poder ir na ferida. Difícil. Difícil, mas é com o objetivo de, cara, todo mundo ir para o próximo patamar, né. Então, cara, isso é muito gratificante, assim. Animal, cara, animal. E, cara, assim, quando a gente olha para uma operação de inside sales, o primeiro nosso desafio é validar que a gente consegue vender por telefone, né, conseguir. Não precisa ir lá, visitar, pegar um avião. Segundo é a gente achar a produtividade de um vendedor, né. E o próximo é você conseguir dominar o ramp-up do cara. Quanto tempo esse cara está batendo meta. Chegou nesse momento, aonde que tem otimização, cara? O que tem de alavanca aqui? Porque eu imagino que sempre dá para melhorar, né, mas é um puta desafio, né. Sim. Então, acho que cada empresa é importante não tentar buscar um passo maior que a perna, né. No sentido de, vamos dar um exemplo aqui. Eu não tenho um pitch que está ainda convertendo bem o meu funil, mas eu quero automatizar um discador, eu quero... Vai um passo por vez, entende? Então, esse passo por vez passa por treino as pessoas, passa por ferramentas, passa por processo, né. Hoje, eu vejo que, por exemplo, cada cinco minutos que eu puder economizar no processo de venda, são cinco minutos vezes mais de cem pessoas. Então, cada coisinha conta, né. Então, a gente tem que ser muito criterioso na execução da venda, na gestão do pipeline, né. É um desafio enorme para o time, no nosso ambiente, que a gente gera muitos leads, né, por mês, a gente gera muitas oportunidades de fazer o time focar com disciplina, nas oportunidades corretas. Então, isso é bacana e, de uma forma, ajudar todos os clientes também, né. Mesmo que, mesmo aqueles que não vinham a comprar ou ainda não estejam no momento de comprar. Então, assim, né, a RD, né, eu já tive um papo semelhante a esse com o André Sergueira, né, que é um dos founders, que era justamente sobre a máquina de geração de demanda. Então, assim, imagino que o volume de oportunidade que você recebe é muito grande. E um dos grandes desafios que a gente tem na venda em balde é justamente o que você falou, que é o desafio da qualificação, né. Vai vir um cara que, putz, não tem nada a ver, né, e acha que... Sim. E para o vendedor, por um outro lado, o grande desafio que a gente tem é, tipo, educar ele a conseguir dar não, né, porque eles querem... Sim, sim, sim. E como é que é esse desafio, cara? Cara, eu falo para o time, já me ouviu falar isso muitas vezes, né, assim, perder uma oportunidade rápido já é uma vitória. Total. Eu falo que a pior oportunidade é aquela que você trabalhou, vamos supor, o nosso ciclo lá, ele é bem curto, né, o nosso ciclo é bem rápido. E imagina que a pior oportunidade, eu falo aquela que você trabalhou duas, três vezes o seu ciclo de vendas e não vendeu. A segunda pior oportunidade é aquela que você trabalhou duas ou três vezes o ciclo de vendas e vendeu cem reais, sei lá, se o teu ticket médio é mil. Não pagou o cara. Cara, você nunca vai bater tua cota, os teus unit economics vão todos ficar prejudicados, então, perder rápido é uma vitória. Então, e para isso a gente usa bastante metodologia, né, para conduzir o cliente de uma maneira confortável com que ele me fale, cara, entendi, ainda não é o momento, ou porque eu não estou preparado, ou porque eu acho caro, ou porque eu tenho que fazer uma lição de casa. E a gente ajuda ele nesse processo também, com materiais e etc. Mas tira do pipeline, né, não estou nesse sentido, sabe? Não conta com isso no teu forecast. E, cara, assim, o desafio que eu sempre tive nas minhas operações, não sei se você vai concordar comigo, mas vendedores de alta performance, normalmente os caras têm um pipeline menor, mas com aquilo que tem uma taxa de conversão muito boa. O cara, você vai lá e vai bater paipa com ele e fala, pô, irmão, só está com 10 oportunidades. Aí o tio vai vir a mim e fala para mim assim, Tiago, eu posso até te enganar, mas isso aqui é a realidade, esses 10 eu vou trazer, você quer que eu te engane? E aí você pega um outro cara, que você abre, o cara está com 60 oportunidades. Oportunidade em atraso, rolou a perdida. Sim. E aí você, isso aqui, não, mas isso aqui está quase fechando, né? Você já percebeu esse padrão, não, né? Com certeza. E aí é bacana, o gestor vai entendendo cada pessoa, né? É importante que você tenha uma metodologia que leve, que dê o norte do que é o que a empresa está esperando, a gente chama isso lá também de app rigor, então da disciplina de preencher o nosso playbook dentro do CRM, então como é que a gente vai conduzir as oportunidades, como a gente trata as oportunidades e que tempo, né? Quanto tempo essa oportunidade pode ficar aberta, quanto tempo ela pode ficar aberta sem atividades, esse tipo de coisa, para a gente ir tendo um processo para o pipe estar real. O pipe tem que ser a melhor versão da verdade que eu tenho nesse momento, ele não pode ser uma mentira, nem para mais, nem para menos, né? Então, eu tento mostrar para o time que isso aqui é o que a gente importa, não importa. Se você tiver 10 oportunidades e for o correto, beleza, o que não pode é você pular 10, mas na verdade você tem 20 aqui na manga, cara, você não está trazendo informação para a empresa. E também, você ser o ouvido feliz, né? Aquele cara que tem 150 por nada, você vai fechar nesse mês aqui, cara, você não vai fechar. E aí o que eu falo é, se o vendedor já tiver essa maturidade, até esse desapego emocional de ir lá e matar as oportunidades, porque ele sabe que não vale a pena investir o tempo, cara, já é um cara sênior na minha visão. Normalmente é o gestor que precisa dar essa mão para os vendedores, o gestor precisa ir lá e falar, cara, deixa eu te ajudar. Ah, isso aqui não vai fechar, vamos limpar isso aqui. Não, espera aí que eu vou falar mais uma vez com o cara, não sei o quê. E a gente tem a ideia, dependendo da oportunidade, até dou uma chance, então tá, então te dou uma semana para tentar avançar com essa oportunidade, mas vou marcar aqui que a gente vai matar semana que vem se não acontecer. Repara que eu não estou falando de vender, eu estou falando de priorização. Em vendas o tempo é o nosso principal inimigo. Você focou no lado errado, já era o teu mês. Você não vai voltar. Animal, cara, animal. Você falou um pouco sobre o desafio que você tem nesse momento, muito na ponta do Enemment. Cara, o que é um bom plano de Enemment? O quanto que você como diretor participa desse desenvolvimento dos caras, o quanto que a responsabilidade do gestor direto dele, dá um pouco para a gente dessa visão e fala, porque é uma coisa muito nova no Brasil, a gente é quase ter um RH dentro da área comercial. Bom, eu participo, Thiago, de todas as entrevistas de contratação, de promoção dentro da área de vendas. Você não delega isso? O time faz o processo, a entrevista final é comigo. E a entrevista final é comigo não é porque eu quero ter o controle. Um, eu quero entender se aquele candidato está alinhado, se ele está com a expectativa correta da vaga. E terceiro, para saber se o meu time está conseguindo formar A-team. Se a galera está realmente sendo criteriosa na contratação, porque é muito custoso trazer um cara errado. Então, eu tento, eu pessoalmente invisto o meu tempo, comprometo o meu tempo para eu minimizar essa chance. A gente não vai acertar 100%, mas eu minimizo essa chance. E aí, eu já tenho uma dinâmica bem fluida com os meus gerentes, então, se for, se todo mundo no processo seletivo deu um strong hire, e eu também achar que é um strong hire, eu já dou a resposta para o candidato na hora. Se o pessoal fala, pô, tem nota 9, tem um ponto, e eu achar que, eventualmente, também tem outro ponto, a gente conversa, eu e o time, a gente entra num acordo, se sim ou se não, conjunto, e segue ou não segue no processo com a pessoa. Normalmente, você tem alguma coisa no ar, cara, melhor a gente investigar isso antes de seguir adiante. Então, esse é o primeiro pilar de hiring. E a gente tem um processo também para testar as capacidades que a gente identifica como capacidade de sucesso de um vendedor durante o processo, que também é bacana. Mas você tem o quê? Meio que um perfil ideal de vendedor e os atributos que você quer que ele apresente, é isso? Sim. A gente acabou de... A gente está concluindo um projeto nessa linha de hiring, onde a gente identificou o IEP, o Ideal Employee Profile, e nesse Profile a gente tem quais skills, com quais graus de proficiência e como eu testo isso no processo seletivo. Tipo assim, não sei você, mas assim, é muito difícil achar vendedores, né? Então, o que eu aconselho muito para os meus clientes e o que eu faço nos meus projetos é muito mais achar as características e habilidades de trabalhar o desenvolvimento do que você achar o vendedorzão que todo mundo sonha, né? Sim, sim, sim. É, eu costumo dizer que tem o vendedor, como a gente tem o estereótipo, né? Aquele cara que para mim é o cara da década de 90. Boa praça. É, o cara do relacionamento, assim. E esse cara hoje não é o cara que mais vende. Tem muita gente que está ainda no IEP intermediário e tem a galera que está usando vendas como ciência, né? Na RD, ter experiência em vendas não necessariamente é um pré-requisito. Legal. Então, a gente busca as características de high potential. Eu treino o cara em vendas. Eu não preciso que ele saiba vendas. Se ele souber e for aderente com a minha cultura, beleza. O que é ruim é se a pessoa tiver experiência em vendas, mas eu identificar que ele não tem coachability, que é um cara que não vai querer mudar, é um cara que vai, ah, não, esse processo aqui eu fiz, fazia diferente. Cara, sabe, eu brinco com o time que, assim, cara, você tinha uma experiência enorme, legal, mas quando você passar o crachá na catraca, você deixa tudo lá fora e usa o que a gente tem aqui dentro. Nossa, foi muito. Não é porque é mais certo ou errado, é porque todo mundo tem que estar falando a mesma língua lá dentro. Isso está alinhado com marketing, com vendas, com CS. Então, o cliente sabe que ele está falando com um processo só, uma empresa só. E aí você fechou o recrutamento. On-boarding. On-boarding. A gente também tem um plano de on-boarding também bem estruturado. Então, por exemplo, eu contrato um vendedor, ele fica três meses em rampeamento, ele fica um mês com o time de talent management fazendo um projeto. Sem mexer em oportunidade. Sim, sim. Assim, ele vai mexer, no segundo mês ele começa a mexer. Mas no primeiro mês ele faz os projetos de talent management, mas ligados à marca digital, a própria RDC, o produto, ele entende, faz uma série de treinamentos. No segundo mês ele passa como SDR, ele passa ali no time de SDR, de pré-venda. No terceiro mês ele vem para vendas com cota reduzida, com um gestor que cuida do time, que a gente chama de beta, que vai dar mais coaching, etc. Ele tem todo um programa de treinamentos para isso acontecer. E depois ele gradua, cota cheia e segue. E aí agora ele é um vendedor full. Sim. Legal. Desculpa, Tiago. Não, eu só ia te complementar. A gente olha... É importante. A gente olha... Sales Enablement, o pessoal, muitas vezes, olha só como pilar de treinamentos. E para nós, Sales Enablement são três pilares. O pilar de treinamento, o pilar de produtividade, Sales Productivity, e o pilar de Ops, Sales Ops. Sales Emprejo. É. Então eu tenho um time de Ops que ele tem que estar, não apenas me ajudando a rodar o Bits, mas proativamente me trazendo insights, que, cara, se a gente economizar esse processo aqui, a gente vai, sei lá, ter uma melhor conversão. A gente identificou que essa campanha tem convertido mais, se a gente falar com eles no final do dia. Cara, inúmeros insights, né? Sales Productivity, para entender se o processo que a gente tem implementado, as ferramentas, o que a gente está dando suporte para o time, é o que está fazendo eles mais sendo produtivos ou existe uma maneira melhor? Existe uma maneira de automatizar alguma coisa? E a gente vai implementando isso, a gente vai criando as automações, etc. E o próprio treinamento, né? Então eu identifiquei, consumir Ops, estou consumindo os processos, identifiquei que tem um gargalo de skill, de negociação para um time X, cara, vou treinar esse time. Identifiquei que tem um gargalo de qualificação, eu vou treinar esse time. E assim vai. Então, Rodrigo, na minha visão, cara, a galera responsável pelo Enem é muito parecido com o que a indústria usa o SigSigma. Então, por exemplo, uma vez eu fiz o projeto dentro da 3M e os caras não tinham área, eles ficavam, cada hora eles eram alocados dentro de um departamento diferente e eles tinham sempre um objetivo de otimização. Ou era reduzir custo, ou aumentar a receita, ou implementar um novo processo. Eu imagino que o teu time seja um pouco parecido com isso, né? É, o time é parecido com isso. Eu tenho um papel, principalmente, eu tenho um time que já está estruturado há um tempo, está embaixo de vocês. Está embaixo de mim, principalmente focado nos treinamentos. Nas outras, Ops também tem um time super bom para trabalhar comigo nesse sentido. Processo, eu tenho um papel mais crítico também. E junto com Ops e com o time de Enem. Então, a gente vai fazendo esse jogo junto aí. E, cara, assim, uma grande dúvida que eu tenho é no nível de complexidade, porque a tua operação já é grande, né? Como é que fica a evolução de processo, né? Porque, assim, puta, tem um paper muito legal, eu acho que é da Pacific, que ele classifica mais ou menos quatro níveis lá de processo, né? Que o zero é totalmente empírico, não, o um é empírico, não existe um processo formal. O segundo é, existe um processo formal, mas não tem uma auditoria clara se esse processo está sendo executado ou não. Terceiro nível, tem processos e ele é constantemente auditado e treinado acompanhando o time. E no quarto, ele chama de processo dinâmico. Esse processo ele vai mudando e sendo otimizado com frequência de acordo com oportunidades identificadas no meio do caminho. Você concorda com... Concordo. A gente está entre o 3 e o 4. Legal. A gente está entre o 3 e o 4. É constantemente auditado com otimizando e automatizando o que a gente encontra de melhoria, assim. Animal. E cai. E agora, uma coisa que a gente está falando antes de começar é que é muito raro isso, né, cara? E a gente, às vezes, acaba se acostumando e acha que todo mundo está nessa fase. É, sim, sim. É uma jornada. É uma jornada incrível, assim, de percorrer, porque é muito gratificante, né, como eu coloquei no começo. Então, é muito bacana você sair de um estágio aonde de produtividade 1 e ir para o 2, depois você ir para o 3, para o 3 e meio, para o 4, né, só para fazer uma analogia, assim, e ir melhorando isso. O que que... O que que... Acho que faz sentido, é... Que acho que é uma dica que eu dou para a galera, é assim... Todo mundo tem que pensar, claro, na jornada do cliente, né, embaixo da sua jornada, quais KPIs eu vou medir essa jornada. Se ele está cumprindo, né? Quais os lead indicators, etc. Embaixo desses KPIs eu vou desenhar esse processo, né? Como é que vai ser o processo? Ah, eu recebo lead, eu faço alguma coisa com o lead, eu passo o meu time de pré-venda, o SDR, está aqui o processo que ele tem que fazer, passa e tudo mais. Quais são as ferramentas que eu vou apoiar aqui embaixo para sustentar esse processo? Quais são os skills necessários em cada parte desse processo? E aí sim eu estou colocando as pessoas embaixo. Então, quando eu tenho esse framework inteiro desenhado, fica mais visual de você entender, cara, se eu mexer aqui, onde vai afetar? Qual treinamento vai ser requerido? A quem isso está afetando? E assim por diante. Então, normalmente a gente pensa num... É difícil as pessoas pensarem já dar uma forma para esse framework quando você fala numa estrutura de vendas. Mas é importante a gente ter na cabeça todas essas camadas e entender que uma coisa está suportando a outra. E aí fica fácil de desenhar ou mudar o processo, atualizar. E com a chegada do CRM, de novo, mais um desafio, né? Porque você tem que incorporar... Porque assim, uma das coisas que o Eric fez muito bem foi o foco, né? Cara, é inside sales com inbound marketing e um produtinho. Agora chegou o segundo. Sim. E aí? Cara, a gente... Mais uma vez, com muito foco, né? A gente... Uma coisa que acho muito bacana na RD, a gente tem discussões muito profundas sobre o business, sobre as mudanças, né? Sobre essa questão do CRM, a gente discute... Bom, ela já existe desde antes de eu entrar na RD, há mais de um ano atrás. E agora... E a gente tem muito planejado quais são os steps para isso acontecer. O que a gente vai fazer e quais as dependências disso. Então, teve dependências de produto no começo da aquisição. Depois, a gente está agora aprendendo e testando o Proto Market Fit e incluindo esse produto numa fase de incubação dentro da nossa estrutura para cair no mainstream daqui a pouco e vambora. O Felice pegou o Zordi Adopt ali para, tipo... É, já está rodando. Já está rodando. Assim, ainda está num time que a gente faz uma interface grande, mas não está no meu time de vendas, assim. Entendi. Então, em breve, a gente tem que fazer esses steps programados para cair no time essa demanda e a gente poder levar tudo. Porque só complementando essa pergunta. Quando a gente... Parece que é simples, né? Não, porra, vem do produto, vem do dois e tal. Bota na pastinha. É assim, pensa que eu tenho implicações de foco, de compensation, de role, de skill, que eu preciso programar. Quando eu virar essa chave, tudo tem que estar pronto. E é tudo vezes mais de 100. Não, e cara, um ativo muito forte é que como o lead e a oportunidade estão na mesma base, você tem muito menos perda. cara, teve uma vez que eu perdi, cara, quase 400 leads por erro de integração. Sei. 400 leads é a meta, né? Sim, sim. Você perde. Porque na hora de fazer uma integração entre duas aplicações, eu tinha marketing automation aqui, uma ferramenta de qualificação e uma ferramenta de venda aqui. De algum motivo daqui pra cá não chegou. E aí, você imagina? É. Não, e se você identificou isso no segundo dia, já apertou a conversão. Pois é. Eu identifiquei no final da primeira quinzena, então você imagina. É, não, imagina. Acontece, são os aprendizados, a gente vai ter os aprendizados, vai corrigindo, vai documentando, isso é bacana também. E o que você considera, cara, que tem sido o teu maior aprendizado? Acho que é a menor empresa que eu trabalho, provavelmente, mesmo sendo grande. É, a gente, eu acho que é a maior em potencial. Boa, 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 boa. Mas, o que você tem considerado que tem sido os teus maiores aprendizados desde que você está tocando essa operação? Eu acho que volta ao ponto da gente ter discussões muito profundas sobre o business, né? A RD é uma empresa que preza em fazer benchmark para tudo, até tem uma experiência interessante que antes de eu estar na RD, teve uma vez que o time da RD foi fazer benchmark comigo. E a gente trocando informação, chegou uma hora que eu olhei e falei, cara, eu devia estar fazendo benchmark com esses caras, eles comigo. entendo? Então, pela qualidade das pessoas, pela profundidade das discussões, por estar preocupado em fazer benchmark, por fazer coaching, por trazer pessoas de fora, A gente mantém uma casa lá em São Francisco, só para o time interno submeter os projetos, a gente passa por uma banca, avalia os projetos, manda as pessoas, ficam um mês lá fazendo imersão no Vale do Silício, fazendo benchmark com outras empresas lá no Vale, trazem o aprendizado, compartilham com a empresa. Então, essa cultura quase que acadêmica é muito bacana. É um negócio que você vê pouco por aí. Então, a gente aprende a todo momento. Eu estou lendo para o meu trabalho uns três livros ao mesmo tempo, além da operação. Então, isso é bacana. Cara, animal, animal. Cara, se você fosse deixar aí uma dica para a galera que acompanha Growth Machine, sem jabá, porque a gente é vendedor, mas o que você olha assim, cara, que é um divisor de águas quando a gente fala de estruturar uma operação de venda de alta performance. Você diz, além de usar o RDA Station. Boa, foi sutil, foi sutil. Além de usar o RDA Station, eu acho que é, eu acho muito importante documentar os aprendizados e fazer isso de uma forma rápida. como a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação. Vou dar um exemplo aqui. A gente faz puramente Inbound Marketing na RD. Só que a gente tem muito aprendizado de Outbound. O ponto é que a gente faz tão bem o Inbound que o Outbound que a gente chegou ele estava num nível, estava num caque mais caro. Ele estava mais caro para eu gerar essas oportunidades. Então, não faz sentido investir. Mas eu tenho todo documentado o aprendizado. Eu tenho essa ferramenta na minha caixa de ferramentas. Se algum dia eu precisar usar, ela existe. Eu não uso hoje, só uso o Inbound porque eu já testei, já quantifiquei, já metrifiquei e vi que não faz sentido. Então, acho que quanto mais as empresas tiverem esse mindset de metrificar todo o processo, é importante. É muito comum a gente ver as pessoas e eu falo, o vendedor, cara, você sabe, a gente sabe. é um especialista em dar desculpa, né? Você para assim com um bom vermelho. Porque ele não é convincente, né, cara? É o trabalho dele. E aí a gente fala assim do que está dando errado, quase que você abraça ele, o cara é uma lágrima e fala, vai melhorar, ele sai rindo. Então, assim, eu acredito em dados, só dados. História zero. Então, isso encurta reuniões, isso faz a gente operar mais rápido, porque as pessoas nem se preocupam mais em ter alguma desculpa que não adianta. Então, a gente olha o dado e para isso tem que estar tudo metrificado, eu tenho que ter esse dado, eu tenho que, para não cair na história do não, que eu fui, que eu voltei, que eu sei o que lá. Cara, assim, uma premissa, se não está no CRM não existe e nem nunca existiu. Então, não, é que eu estava aí, mas é que falta atualizar, cara, se não está aqui não existe. Então, é a primeira premissa, né? Dica de ouro, para você começar a fazer qualquer coisa em vendas, CRM atualizado em tempo real. Não é no final do dia, é em tempo real. Então, a galera fala, como é que eu vou fazer isso entre uma ligação e outra? Cara, entre uma ligação e outra você tem que tirar cinco minutos, atualizar o teu CRM ou durante a call ou durante a visita com o cliente e depois mover para a próxima. Porque isso é a primeira característica que vai te ajudar a priorizar o próprio vendedor. Eu falo que isso protege o vendedor, porque se um cara não bater a cota, mas você olha lá que o pai dele está inteirinho em dia, sob controle, você fala, cara, não tem problema, eu sei que ele vai ser do outro lado, seja nesse mês, seja no outro, por uma questão de mercado. Por uma questão de tempo. É. Mas quando ele não bateu a cota, você olha o pipe, está sem informação nenhuma, todos atualizados, eu falo, cara, já identifiquei. Então, a primeira característica para um vendedor, para uma empresa ter sucesso em vendas, na minha opinião, é disciplina. Disciplina de preenchimento dos dados CRM. Depois você começa com isso, você começa a metrificar, você começa a ver quantas oportunidades estão sem atividade há mais de sete dias. Essas oportunidades estão fechando para o mês, que estão com fechamento para o mês, não fecharam? Por que eu acredito que elas iam fechar no mês? E aí você tirou o aprendizado. Agora, se você não tiver isso, aí é história. E você não sabe também o que você precisa corrigir, né, cara? Exato. É história. Aí é achismo. Vamos lá, não é por aqui e tal. Agora, só um aprendizado legal que eu estou tendo na Growth Machine, eu sempre fui muito mais inbound do que outbound, fiz algumas iniciativas de outbound lá naquela época da Reflex, mas eu comecei a fazer um negócio no LinkedIn, cara, que é uma mistura entre os dois. Porque como eu produzo muito conteúdo e publico lá e o público dali é muito qualificado, eu estou educando o meu mercado com conteúdo, mas eu prospecto o cara usando o social seller. Sim. Quando eu abordo ele, muitos dos caras que não são minha conexão já conhecem o meu conteúdo. Então, eu quebro um pouco a fricção do outbound do cara nunca ter ouvido falar de você e consigo ter um ciclo de venda semelhante a um do inbound. Então, assim, é uma coisa que louca que eu nunca imaginei, não planejei isso, está acontecendo de maneira acidental, mas é uma coisa muito doida, cara. Você comentando isso, Thiago, eu vejo que você já criou a tua autoridade via inbound, então quando você faz um account based market ou um outbound, uma prospecção, nem que seja um cold call, não é uma figura estranha, não é um cara que ninguém nunca ouviu falar, porra, eu conheço esse cara. Então, você criou a tua autoridade primeiro, então fica mais fácil de você mover. No final do dia, é inbound, a única diferença é que eu estou acessando os caras antes deles me procurarem. É um cara famoso te ligando, não é qualquer um, não é o conhecido. Cara, vou te dar, tipo assim, como retribuição do tempo que você me deu, eu vou te dar um presente. Os melhores vendedores do Brasil acompanham esse canal, então quem quiser ir para a RD tem que fazer o que, cara? Cara, tem que... Estou quase mandando meu currículo para lá, é mesmo. Cara, a gente tem muita vaga, a gente tem bastante coisa programada para esse ano, o primeiro passo é se inscrever no site, tem lá os passos para carreiras, etc. Vou deixar o link aqui embaixo. Obrigado, Tiago. Preencha todos os seus dados lá, o time entra em contato, você entra no funil de hiring e começa o processo. Bacana, bacana. A gente tem muito isso estruturado, vai ser um prazer. pelo seu tempo, cara. Valeu, Tiagão, estamos juntos. Tchau. Tchau.